A palavra de vida eterna do Evangelho de São Mateus capítulo 1, versículo 16, depois versículo 18 a 21 e versículo 24. E Jacó gerou José, o esposo de Maria, da qual nasceu Jesus, que é chamado Cristo. A origem de Jesus Cristo foi assim, Maria sua mãe estava prometida em casamento a José e antes de viverem juntos ela ficou grávida pela ação do Espírito Santo. José seu marido era justo e não querendo denunciá-la resolveu abandonar Maria em segredo. Então José, quando pensava nisso, o anjo do Senhor apareceu-lhe em sonho e disse José, filho de Davi, não tenhas medo de receber Maria como tua esposa porque ela concebeu pela ação do Espírito Santo. Ela dará-lhes um filho e tu lhe darás o nome de Jesus, pois ele vai salvar o seu povo dos seus pecados. Quando acordou, José fez conforme o anjo do Senhor havia mandado. Querido irmão, querida irmã, hoje comemoramos São José, esposo da Virgem Maria, patrono da igreja, cuja data litúrgica é sempre o 19 de março, mas como ontem foi um domingo da quaresma, nós transferimos, a igreja transfere a festa de São José para hoje, dia 20 de março. José reflete na sua ação, no seu modo de viver, um outro José, o José dos sonhos, o José do Egito. Tanto que várias vezes o Evangelho de São Mateus nos mostra Deus revelando as coisas a José através dos sonhos, como nós ouvimos agora no Evangelho. Quando o Evangelho fala de sonho, não quer dizer simplesmente sonhar e perguntar o que aconteceu com aquele sonho, mas quer dizer que este homem só fez uma coisa, ir atrás da vontade de Deus, fazer aquilo que agradava a Deus. Só isto ele procurou, só este foi o grande desejo da sua existência. Discreto, presente, os Evangelhos não retratam nenhuma palavra de São José. O Papa se referiu há pouco tempo que ele tem uma imagem de São José adormecido e ele tem o costume de colocar debaixo dessa imagem os seus pedidos de oração, pedindo para São José sonhar com a solução. Eu também ganhei uma imagem dessas e devo confessar-lhes que ali debaixo daquela imagem eu coloco os meus pedidos. E São José tem sonhado com eles. Quero confiar de novo na proteção de São José, pedir que ele tome conta da igreja e tome conta de cada um de nós. Palavra de vida eterna. Palavra de vida eterna. Legenda Adriana Zanotto